Eu canto Meu canto é a mais pura poesia É amor, alegria, olha o bem que ele faz Quem canta sabe o que é amar Sabe sorrir e chorar Eu amo a alegria de cantar Quem canta sabe o que é amar Sabe sorrir e chorar Eu amo a alegria de cantar Eu canto Pra esquantar a tristeza Pra mostrar a beleza Que a vida nos traz Quem canta exalta a natureza E com toda certeza O mal deixa pra trás Meu canto é a mais pura poesia É amor, alegria, olha o bem que ele faz Quem canta sabe o que é amar Sabe sorrir e chorar Eu amo a alegria de cantar Quem canta sabe o que é amar Sabe sorrir e chorar Eu amo a alegria de cantar Quem canta sabe o que é amar Sabe sorrir e chorar Eu amo a alegria de cantar Quem canta sabe o que é amar Sabe sorrir e chorar Eu amo a alegria de cantar De cantar Eu amo a alegria de cantar Eu amo a alegria de cantar De cantar Eu amo a alegria 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 de cantar